Com toda essa onda de filmes de super-heróis ou generalizando personagens dos quadrinhos, infelizmente nem todos os personagens tiveram a oportunidade ainda de aparecer nas telonas. Foi pensando nisso que no CG de hoje ele está pra vocês 4 personagens dos quadrinhos e se fossem pras telonas dariam bons filmes. E galera, só lembrando que os personagens que eu irei citar aqui são personagens que ainda não tiveram seus filmes próprios. O Coringa, por exemplo, é um personagem aí que já apareceu em infinitos filmes do Batman. Porém, até agora ele não teve a oportunidade de estrelar um filme próprio, entendeu? Então de preparo e mete a voadora nesse like aí, cara, porque no vídeo de hoje iremos ver 4 personagens que dariam bons filmes. Começar por ele, o Coringa. Velho, o que eu mais quero nessa vida é um filme do Coringa, velho. Warner, por favor, cara, faz um filme do Coringa. Com toda a sua insanidade, psicose, demência, o Coringa já aprovou aí mais de uma vez que ele merece sim ter um título próprio nos cinemas. Sério, o cara vai dizer que você não iria pro cinema ver um filme do Coringa. Cara, geral ia, velho. Isso porque o Joker é um dos poucos vilões que conseguiu ser amado pelos fãs. E pra quem pensa que isso é coisa que só acontece nos filmes do Batman, cara, há anos o Coringa por muitos é considerado como o melhor vilão que os quadrinhos já viu. E eu concordo plenamente, cara, porque diferente de, sei lá, 99% dos vilões, o objetivo do Coringa não é roubar, não é matar, não é torturar ou sei lá o quê. Não, cara. O único e exclusivo objetivo do Coringa é só ver o circo pegar fogo, mano. O Coringa, ele é o famoso planta-treta, tá ligado? Ele joga a bomba lá na mesa e fica só observando aí quem vai desarmar, quem vai morrer. Esse é o Coringa. E esse é o vilão que todo mundo ama e que todo mundo quer ver um filme dele no cinema. E pelo amor de Deus, Warner. Sério, se for adaptar o Coringa dos quadrinhos pra Stellonas, por Deus, adapta a Piada Mortal, cara. Porque não existe na face do universo outro quadrinho do Coringa melhor do que a Piada Mortal, mano. Tanto é que eles vão lançar, né, uma animação aí da Piada Mortal que, se não me engano, vai sair em 2017. Mas que, cara, olha isso, mano. Olha essas artes conceituais. Olha esse Coringa, velho. Não, mano, tá top, cara, convenhamos. Tá muito bom, cara. Essa animação aí promete muito. Por que você não liga? Tudo que toma é um dia ruim. Agora, se for ter um filme solo do Coringa, também vai ter que ter um da Arlequina, né, mano? Cara, nesses últimos anos, a Arlequina tem sido uma personagem de bastante destaque. Não só pelo filme do Esquadrão Suicida, né, lógico, que por sinal é o filme que eu tô mais aguardando pra esse ano. E sim por conta dos quadrinhos também, velho. Até porque a Arlequina sempre foi vista e conhecida como a namoradinha do Coringa. Aquela que sempre seguia o príncipe palhaça do crime pra todos os lados. Que sempre fazia tudo que o Coringa manda. E ela, de certa forma, não teve um destaque maior comparado ao Esquadrão Suicida. E, cara, isso é muito bom. Porque a personagem da Arlequina é uma personagem que dá pra ser explorada. Não só pelo histórico dela, né, de ser aí uma psiquiatra do Asilo Arkham. E ter o relacionamento dela com o Coringa e tudo mais. E sim pela pessoa que a Arlequina é. Até porque não tão diferente do Coringa, a Arlequina, ela é uma pessoa, sei lá, uma pessoa mais solta, digamos assim. Ela é uma pessoa aberta aí a negócios. Até porque a Arlequina, ela é uma pessoa muito, mas muito inteligente, cara. Se vacilar, mais inteligente até que o Coringa. Mas, mano, desde que eu me entendo por gente, os grandes eventos que acontecem não só nos cinemas, na TV, nos quadrinhos. Que envolve o Coringa e a Arlequina. As coisas sempre é vista do ponto de vista do Coringa. Até então a gente não teve a visão da Arlequina, saca? Tipo, o que ela pensa, como que ela pensa, o que leva ela aí a idolatrar o Coringa e tudo mais. Então a gente sempre vê a visão do Coringa. Eu espero que eles explorem bem esse lado da Arlequina e o Esquadrão Suicida. Que, meus amigos, a única coisa que tanto a Arlequina quanto o Coringa precisam é que esse filme do Esquadrão Suicida dê certo. Porque se um filme sobre vilões dê certo, pode ter certeza que a Arlequina e o Coringa vão dar as caras aí nos cinemas. Prosseguindo temos ele, o queridinho aí dos filmes dos X-Men. Mano, é indiscutível o fato de como o cinema tem gerado bons Mercúrios, sério, velho. Tanto o Evan Petter quanto o Aaron Johnson, que pra quem não sabe foi ele quem fez o Kick-Ass, são ótimos atores. E atores que trouxeram destaque e brilhantismo pro personagem do Mercúrio. Até porque, mesmo sendo a válvula de Scarpe ali pra Marvel, né, com o seu alívio cômico, o Mercúrio é um personagem que também pode ser explorado. E mesmo o Mercúrio, né, tendo vivido aí anos, pois anos, sendo um velocista secundário, né, já que existe toda essa rixa entre ele e o Flash. O Mercúrio, ele é um personagem que tem um diferencial. Até porque, querendo ou não, o Mercúrio, ele tem sim mais poder que o Flash. Lógico que, comparado a velocidade, eu já não sei. Mas, cara, o que o Mercúrio já fez foi um negócio, assim, extraordinário, cara. Tanto é que vocês já viram a clássica cena do Mercúrio lá em Dias de Futuro Esquecido, quando ele desviou das balas lá e tal. Sem contar que, nos quadrinhos, o Mercúrio possuía a capacidade de restaurar os poderes dos mutantes, mano. Então você percebe que o cara tem um diferencial, ele não é um simples velocista. E assim como o Coringa, o Mercúrio já provou mais de uma vez aí que ele também merece um título próprio nos cinemas. Maluco, esse cara sim, mano. Se rolasse um filme do Lobo, eu ia assistir em todos os meios possíveis existentes no universo da Galáxia Eterna. Sério, cara, eu ia assistir sim. Eu ia assistir em 3D, 4D, IMAX, Blu-ray. Porque, caraca, mano, se tem um personagem que já passou da hora de ter uma adaptação pro cinema, essa pessoa é o Lobo. Provavelmente alguns de vocês aí nem devem conhecer o Lobo, normal. O Lobo também não é lá um dos personagens mais conhecidos dos quadrinhos. Mas, velho, pense no Deadpool. Pensou? Então, agora pense no Deadpool multiplicado por mil. Pois é, esse é o Lobo. Se a palavra insanidade se resume em alguma coisa, pode ter certeza que é o Lobo. O Maioral pra mim, cara, tá além de qualquer personagem dos quadrinhos, velho. Só que, lógico, né, assim como o Mercúrio e o Flash, infelizmente também existe uma rixa entre o Lobo, né, o Maioral, como você queira chamar, e o Deadpool. Até porque ambos são os maiores anti-heróis dos quadrinhos. Galera, pense aí. Mutilação, tortura, morte, agora multiplique tudo isso por mil. Moralidade zero, amizade zero, companheirismo zero e compaixão zero, cara. Mano, primeiro que o Lobo, na minha opinião, não é um personagem pra todos, digamos assim. Não é tipo um Deadpool da vida que geral vai curtir, vai dar risada das piadas e tudo mais. Não. Se você pegar, cara, qualquer quadrinho do Lobo, qualquer um, você vai encontrar palavrões, conotação sexual e tudo que é de mais escroto no mundo. E transportar tudo isso pro cinema e ainda por cima ser estrelado pelo Danny Trevor. Meu Deus, toma logo meu dinheiro e aproveita e me traz um Blu-ray também. E só pra vocês terem uma noção, quando perguntaram o Stan Lee qual o personagem favorito dele da DC, adivinha o que o nosso velhinho respondeu. Qual é o seu favorito DC superhéroe? DC? Sim. Lobo. Enfim, galera, é isso. Comentem aí embaixo também quais outros personagens dos quadrinhos vocês gostariam de ver nas telonas. Se inscrevam aí no canal pra acompanhar os próximos vídeos e me sigam lá nas redes sociais também, que é legal. É isso, galera. Até a próxima. Vou adorando um like, hein? Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau.